Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um Clique Rápido, deixando você conectado com uma notícia. Primeiro debate no segundo turno entre Bolsonaro e Lula acontece neste domingo 16, a partir das 20 horas, na TV Bandeirantes. Motorista de carro de luxo perde o controle, sobe em calçada e bate em árvore e poste em Itapema. Motociclista cai e é atropelado por caminhão no bairro Meia Praia, em Itapema. E sétima edição do Festival do Camarão de Porto Belo tem início nesta quinta-feira, 13, e segue até domingo, dia 16 de outubro, com quatro shows nacionais com entrada gratuita. Turma do Pagode, Maneva, João Neto e Frederico e Moacir Franco. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br e a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. Tchau! 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 Tchau!